Bom dia, bom dia, mais um vídeo, agora é a criação de codorna, bem caseira, peso bem caseira. De vez em quando ela solta esses palitinhos aí e foge, tem que ficar esperto. Oi? Oi, eu vou lá. Bem caseira a estrutura. Isso aqui é para uso próprio, tá? Mas tem essa aqui, que são quatro tipos de codorna aqui. Vai ter que limpar aqui agora, a gente limpa. Mas, isso aqui está começando, isso aqui tem um mês mais ou menos, vou ter uma jocadeira. E um mês, um mês e meio, mais ou menos, e elas cresceram aí, e dão, cresce rapidinho, cresce muito rápido. Acho que é mais de um mês e meio, tá? Não mentir, não, mais de um mês e meio, dá uns dois, três meses aí. É show de bola, ó. Lembrando que eu faço um vídeo aqui, eu ajudo a cuidar. Não tenho muito conhecimento de codorna, tá bom? Acho que está dando para perceber aí. É show de bola, ó. Bem legal, né? Olha, ó. Aqui, ó. Coloca o fomilho. Bacana. 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 Bacana.